Tu disseste meu amor Só para mim existir Descubro com dissabor Que sabes bem é mentir Na praia de Macaé Eu te vi abraçadinho Agora já sei quem é Que me rouba teu carinho Não tenho mais ilusão Nunca mais eu hei de amar Fechou-se o meu coração Para ninguém mais entrar Chega, chega de enganar Não me verás nunca mais Irei logo viajar Estou sofrendo demais Na praia de Macaé Eu te vi abraçadinho Agora já sei quem é Que me rouba teu carinho Não tenho mais ilusão Nunca mais eu hei de amar Fechou-se o meu coração Para ninguém mais entrar Chega, chega de enganar Não me verás nunca mais Irei logo viajar Estou sofrendo demais Aquilhaime Também tem mais Eu posso te vagy's Que me pare Eu posso te vaak E eu deve ser E você também E eu posso te zombie Eu posso te embora Obrigado.